Vê de silêncio e lágrima, lindos dados no mundo de solidão O que se mostra que dá pra ver, não é lástima O que de fato é o que deu seu coração Tanta coisa parada sem bar, tanta coisa presa Na tristeza de se refrear, o que a vida mais preza A certeza de ser fiel, a própria natureza Como você poderia saber, esse destino do céu Você não há perdidos ao sol Aclarirá uma era, você não há perdidos ao sol Que anuncia que mera, você não harmoniza De amor, mas você não sabe onde mora É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, 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 isso não ameniza Seus as, não põe as lágrimas pra fora Uma bandou na casa A dor Enquanto o dedo ignora Você não há de me de sofrer Mas já se fez em mistura É só sorriso, mas não consegue chorar Ai, ai, é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, 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 é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, 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 é só sorriso, mas não consegue chorar Ai, 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 do, do Eu, 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 eu Eu, 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 eu Você não dá motivo de usar o sol Pra clarear com a barreira Você não dá motivo de usar o sol E eu não se libera Você não agoniza de amor Mas já não sabe onde mora É só sorriso, mas não consegue chorar E você não agoniza seus olhos Não tem as vagas tão fortes Não há maluco, mas não consegue chorar E quando eu derrubo de embora Você não agoniza de sofrer Mas já sem ver se me escuta É só sorriso, mas não consegue chorar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.